Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse indicador do Bitcoin aqui, o Mayer Multipli, vou comentar com vocês sobre ele, é um pouco difícil de entender, mas eu vou te escorrer, então já se inscreve no canal, nem que seja por dó, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, para você saber mais sobre Bitcoin, criptomoedas, ações, Brasil e exterior, aqui o canal é voltado para isso, o Mayer Multipli é um indicador importantíssimo para o Bitcoin, para uma análise on-chain, então antes de eu falar sobre ele, mostrar aqui o suporte, está uma loucura o Bitcoin, quase 70 mil aí o topo histórico e agora aqui sambando na casa dos 20 mil aqui e alguma coisa, não rompeu ainda os 20 mil enquanto eu estou gravando o vídeo, talvez quando você assista tenha rompido, mas sobreviveu mais uma noite aí na casa dos 20 mil dólares e a notícia que eu queria trazer aqui é que o suporte de Baleia se alinham com a opinião de traders sobre meta de preço mais pessimista, esse aqui pode ser 14 mil dólares, então muita gente está vendo o provável fundo aí de 14 mil dólares do Bitcoin, tá, é, esse trader comentou, né, que a velocidade da capitulação, né, quer vender com prejuízo, se render o prejuízo, surpreendeu um pouco na casa dos 20 mil dólares, né, eu comentei na assinatura carteira global que teve mais de 4 bilhões de vendas aí, né, abaixo do preço de aquisição, então mais de 4 bilhões em valor de mercado aí vendidos, é, abaixo do que tinha comprado, né, como se você comprasse uma, vamos pegar aqui uma banana, você comprou uma banana por 2 reais e você vendeu por 1 real, né, então teve 4 bilhões de dólares do Bitcoin que foi dessa maneira, comprou mais alto e vendeu mais barato, né, então muita gente está vendo suporte aí como 14 mil dólares, eu já achei, já fiquei surpreso de ter batido os 20 mil dólares porque eu não achei que iria bater os 20 mil dólares, mas teve uma venda tão massiva, uma capitulação tão grande que chegou nesse nível, né, até o assinante perguntou e eu comentei que poderia ter um pavio ali na casa dos 20 e voltar e o Bitcoin está sambando aí na casa dos 20 mil ainda, então a gente olha aqui, né, está difícil, está osso, né, você vê o Bitcoin sair lá da casa dos 69 para estar aí na casa dos 21 mil, né, 20 mil, então realmente foi um prejuízo muito grande aí para quem segurou no topo histórico, né, sempre comento, deu o topo histórico, realiza um pouco de lucro, não vai subir para sempre, né, aqui, é, comentando aqui sobre o preço realizado, a gente tem aqui uma média de 23 mil e 600 dólares, o preço do Bitcoin, que dá um equilíbrio ali, é um preço de referência, a gente vê o bear market ali, é, o bear market 2018, 2019, a crash do Covid, né, e toda essa montanha russa do Bitcoin, né, então 23 mil e 600 dólares é um ponto de referência, tanto que inclusive eu achei que seria muito difícil romper, né, e rompeu, chegou na casa dos 20 mil aí, quase virando 19 mil e subindo, então realmente é algo para a gente ficar de olho, não dá para cravar um preço, né, a gente faz análise on-chain, análise técnica e define mais ou menos como que vai ser, mas não dá para falar assim, ah, vai a zero, ah, vai a 100 mil dólares, mas a gente sempre analisa para ter uma base ali de entrada, de exposição, conseguir melhorar aí os aportes, né, e também ficar de olho nas altcoins, o preço mais em conta, então tudo isso influencia no mercado e é isso que a gente rastreia. Agora é importantíssimo aqui falar, é, sobre esse Meier Multiply, o que que acontece? Esse indicador, ele rastreia a relação entre o preço, tá, e a média móvel de 200 dias, então vamos pegar 200 dias ali, né, põe um gráfico de um dia, o gráfico, se você não sabe, você pode fazer a leitura dele de 3 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, né, então você pega o gráfico ali, põe a leitura de um dia, você pega os 200 dias, você vai ter uma média móvel desses 200 dias, o Meier Multiply, ele vai rastrear essa média móvel para ver se está formando um provável fundo, né, um provável topo, se vai, é, o suporte ele vai aguentar muito ou não, então, esse Meier Multiply aqui, o que que ele tá dizendo? Ele tá dizendo o seguinte, tá, eu vou dizer em simples palavras, é, ele teve uns desvios abaixo aí de sua tendência de 200 dias na história e essa é a terceira mais baixa, a terceira mais baixa, tá, a terceira maior baixa nos últimos 10 anos, então, a gente tem uma grande probabilidade, isso aqui é um dos insights que eu trago na assinatura, tá, então, vou deixar o link aqui embaixo pra você se tornar assinante, pra você ficar mais por dentro ainda do Bitcoin, é, portfólio, pra você ter uma ajuda aí em todos os seus investimentos, fora o suporte comigo na profissional formado no mercado financeiro pra te ajudar em todas as suas dúvidas, então a gente tem uma forte probabilidade de condições de sobrevenda e ter uma reversão média aí, ou seja, acabou o fundo, eu não tô falando que acabou o fundo, mas a gente tem uma forte probabilidade, tá, de que esse fundo esteja se encerrando e a gente tem uma reversão de tendência aí, porque o ativo está sobrevendido, quando o ativo está sobrevendido, ele perde a força ali, tem uma exaustão e ele volta a subir, a mesma coisa quando ele tá sobrecomprado ali, ele perde a força quando tá sobrecomprado, tem exaustão e aí ele cai. Agora, isso é uma regra? Não é uma regra, por quê? Porque existe inúmeras notícias aí rolando no mercado, existe movimento de baleias com carteira aí, com mais de mil bitcoins, então se uma baleia hoje, ela despeja mil, dois mil, três mil bitcoins na exchange, né, e exerce uma força de venda aí muito grande, isso vai fazer com que o ativo caia mais ainda, então eu nunca cravo assim, falando, ah, isso aqui é o fim, acabou, daqui não passa, não existe, tá, pessoal? Não existe, quem for falando, alta infinita, queda infinita, tá mentindo pra você, o que existe é gerenciamento de risco, saber se expor e ter uma melhor alocação aí nos investimentos por longo prazo, pra não tomar fumo, não tomar drawdowns significativos, né, rebaixamentos muito grandes e conseguir aí investir da melhor maneira pra proteger o patrimônio, rentabilizar melhor e ter uma carteira antifrágil, né, então faz parte da assinatura, clica no link aqui embaixo o valor tá bem simbólico, é, me segue no Instagram, vou deixar o link aqui também, é lambernart, tudo que você precisar sobre investimentos, eu vou te ajudar, tá, se inscreve no canal.